Oi pessoal, eu sou a Manu, eu sou o Eric, eu sou o Pastor Felipe, nós somos o Ministério Atitude e estamos aqui para falar do novo CD, Ponto de Encontro. O Ministério Atitude nasceu baseado num coração apaixonado por Deus, apaixonado pela sua igreja local e começamos a compor canções que falavam muito ao nosso coração dentro da nossa igreja, uma campanha, uma situação de família e de repente isso aí começou a contagiar a igreja e eu lembro de uma situação em que as pessoas procuravam as canções que a gente cantava nos cultos na internet e não tinha porque ainda não estava registrado, né? Então foi assim um início muito legal, pessoas apaixonadas por Deus buscando em oração, jejum, palavra. Eu acho que essa é a tônica para qualquer cristão, para qualquer pessoa que deseja ter sucesso na sua vida. Ponto de Encontro, por que esse nome? Decidimos porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o ponto de conexão entre essa humanidade tão perdida e o grande Deus. O elo realmente, né, vem do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o elo entre o homem perdido, entre o homem que não vê mais esperança de vida e Jesus mesmo, né, é a salvação. O repertório do CD sempre é desafiador, principalmente quando a gente gravou o CD na Atemerei, que foram canções que a gente é apaixonado por todas, não tem assim como dizer vamos tirar uma do CD, impossível. E na nossa igreja todos gostam de todas as canções, então de fato é desafiador. Todas as canções antes mesmo de escolher repertório, a gente viveu elas e à medida que a gente ia vivendo experiências na igreja, ele ia escrevendo e quando a gente cantou em primeiro lugar, eu acho que a gente não conseguiu cantar, na verdade. Eu lembro que eu comecei a cantar quando eu olhei para o lado. Ele sentiu falta, ele olhou assim, falou, cadê vocês? E aí estava todo mundo... Na época de gravação, quando a gente marcava os ensaios com o pessoal para montar um grande coral, que a gente começava a ensaiar as canções e chegava em algumas canções específicas, você escutava o povo cantando, mas você já escutava um monte de narizinho assim, todo mundo chorando, porque são músicas que falam diretamente com o nosso coração. Por exemplo, na música Eu Me Importo, estava só eu e o técnico. Quando chegou o refrão, eu engasguei, porque é uma canção muito forte, muito forte. Ela fala, eu choro pelos perdidos, pelos filhos sem pai. Quando o pastor me chamou, falou, Manu, vamos gravar essa música. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso realmente viver isso, chorar pelos perdidos, ter esse amor realmente por aquelas pessoas que necessitam. E foi isso mesmo que Deus nos chamou a viver. Então a gente realmente precisa se importar com os outros. E essa música realmente é uma música muito forte. A iniciativa para esse CD é muito forte, porque a gente acredita que a mensagem da cruz vai chegar aos corações de fé, de amor, de quebrantamento, de libertação. Queria deixar registrado o nosso agradecimento ao Ministério Atitude, que com lágrima nos olhos, baseada em campanhas de 40 dias de jejum e oração, nós gravamos esse CD. Queria também deixar registrado o nosso agradecimento ao nosso pastor Josué, que é o mentor de tudo isso que acontece. Queria também deixar o nosso agradecimento à Dona Invelize, à M.K. Mills, que é a Marina, a Arolde, essa equipe tão maravilhosa, que nos trata tão bem, com tanto carinho, a gente se sente em casa. Porque toda vez que a gente vem aqui, é um carinho muito grande. E eu sei que essas parcerias, elas são feitas por Deus. A gente acredita que Deus está na frente de tudo e Ele vai realizar um grande trabalho através desse CD. Quero dizer para você, se você deseja ter o Ministério Atitude na sua igreja, olha, a gente vai com muita alegria, com muito prazer. A gente se sente, assim, lisonjeado, toda vez que a gente sai da nossa casa, para poder abençoar a sua vida. Então, por favor, convida a gente. Vai ser um grande prazer estar com você. Você pode entrar em contato através do... Fala aí, Eric. Pode entrar em contato com a gente através dos números 97920-3482, falar com a Niliane, ou no número 98138-6619, falar com a Ellen. Ou também através do nosso e-mail, contato e beatitude, arroba gmail.com.